Boas, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para mais uma aula de música e violão especial para maiores de 50 anos. Meu nome é Gustavo Ramos Ferraz e nessa aula aqui de hoje a gente vem analisar alguns vídeos de alunas e alunos, de pessoas com mais de 50 anos que estão aprendendo a tocar, cantar e solar no violão. Então a gente tem um tanto de material legal para poder ver hoje e aprender junto por aqui. Então estou dando boa tarde para as pessoas que estão ao vivo aqui, alunos do M50+, e pessoas que estão me seguindo nas redes sociais, no canal do YouTube, na página do Facebook. Muito legal a presença de vocês. Aproveitar que a gente está ao vivo para você também poder fazer seus comentários aqui no chat, escrever aqui nos comentários a sua opinião, as suas dúvidas, para você poder aprender a tocar, cantar e solar também nessa aula aqui, aprendendo inclusive com colegas, com pessoas parecidas com você, acima de 50 anos que estão aprendendo do zero, tocar, cantar e solar no violão. Então o Baldino aí, por exemplo, dando um salve aí à comunidade, beleza, entre outras pessoas também. Daqui a pouco eu já vou colocar na tela aqui o primeiro vídeo de hoje, tá bom? Para a gente poder assistir uma aluna ou um aluno tocando, cantando e solando. E eu vou fazer aqui os comentários, análise desse vídeo, para a gente poder praticar junto algumas coisas e você poder aprender mais. Então primeiro eu só quero dar esse salve aqui para quem está online aqui junto comigo, né? A Maria Luíza, por exemplo. Tem o Júlio Maria Ribeiro de Goiânia, legal saber de onde vocês estão falando aqui, sempre bacana isso. E de Virgis aí também, boa tarde, dando boa tarde aos colegas também. Maria da Conceição. Inclusive eu estou vendo já aqui a Trindade online e a Trindade vai ser também, vai aparecer nos vídeos aqui. A Trindade está praticando bastante, está gravando vídeos, colocando vídeo na comunidade de alunos. Então a gente vai analisar também um vídeo dela aqui hoje, beleza? E eu quero saber de você, como é que você está praticando aí nessa semana? Como é que está sendo essa semana? Hoje a gente está gravando essa aula aqui ao vivo na sexta-feira. Então você teve uma semana aí, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como é que está a sua prática com o violão? Escreva aqui nos comentários também, para a gente poder interagir. Beleza? Alice aí falando de Dracena, São Paulo. Marlene. Show de bola. João Bosco Franco. O Antônio Gel. Boa. O Paulo Pequeno aí falando de São Paulo também. Giselda. Lindalva. Vamos que vamos. A gente vai começar agora hoje com um vídeo. Bem legal. Olha só, vamos ver aqui a Neuza falando aqui. Temos também gente aqui de Salvador, ó. Que legal. É isso aí. Eu quero saber de vocês. O Paulo Pequeno está escrevendo aí. Estou estudando para gravar. Então é isso, alunos do M50+. postem seus vídeos lá na comunidade. Postem seus vídeos na comunidade de alunos. A gente tem já um tanto de vídeo sendo postado por dia. E a mulherada está ganhando, hein? A mulherada está postando um vídeo após o outro. As mulheres do curso estão postando bastante vídeos. A gente tem aqui a Maria da Trindade. Tem o Francisco também. Mas tem, ó. Tem a Rita. Tem a Francisca. Tem a Isabel. Pessoas postando bastante seus vídeos. Né, ó. A Maria Celeste. Então eu estou encorajando que as mulheres continuem postando seus vídeos. E que os homens também. Os homens também postem seus vídeos praticando. para a gente poder também ter esse momento aqui de análise cada vez melhor, né? Mas show de bola. Daqui a pouco eu volto aqui a comunidade aparecendo. E é isso aí, ó. O João Bosco está escrevendo aqui. Boa. O João Bosco aí está ficando satisfeito aí com o curso. É isso aí, João Bosco. Seja bem-vindo. E aproveite ao máximo para você realmente poder aprender, tocar, cantar e solar no violão. Beleza? Está aí a Sônia Maria chegando na área também. O João Eduardo Firme. Show. Então vamos começar aqui assistindo o primeiro vídeo aqui de hoje. E eu peço para você então já para a gente iniciar bem essa live que você clique no botão joia aqui do vídeo. Se você está no Facebook, se você está no YouTube, clica no botão joia para que a gente possa começar essa live aqui com tudo de bom. Então vamos fazer aumentar aí esse botão. Beleza? É só clicar, curtir o vídeo e a gente vai começar a nossa análise aqui de hoje de um jeito bem legal. Vamos aproveitar então o que eu mostrei aqui para você, né? A página do curso. A página da comunidade de alunos do M50+, onde os alunos têm acesso, conseguem postar os seus vídeos, compartilhar o resultado com os colegas e tudo mais. Eu vou começar esse vídeo aqui então com esse vídeo aqui da Maria Trindade, bem interessante. Então eu peço para você também poder escrever nos comentários, colocar suas dúvidas, para a gente poder interagir e você tirar suas dúvidas a respeito desse vídeo também e tudo mais. Mas vou fazer essa pequena análise aqui primeiro desse vídeo. Vamos voltar aqui um pouco, né? Do que a Maria da Trindade está praticando aqui. Então ela está tocando uma música que ela mesmo está falando, né? Essa aqui eu tirei lá do fundo do baú. É bem antiga. Uma música bem legal realmente aí de praticar. É possível cantar, soltar a voz com essa música. Acorde simples para fazer. Então eu já falo aí para os alunos. Qual é o ritmo da mão direita que a Maria da Trindade está fazendo nesse vídeo? Quem consegue, de olhar o vídeo dela, identificar também quais acordes que ela está fazendo aí na mão direita? Eu vou soltar aqui mais. A voz dela está um pouco baixa ainda, mas daqui a pouco vocês vão identificar qual que é a música. Se vocês já não identificaram também, hein? A voz dela está um pouco baixa ainda, mas daqui a pouco vocês vão identificar qual que é a música. A gente vai continuar aqui no refrão. A gente vai continuar no refrão ouvindo aqui. A gente está vendo que está dando tudo certo, né? A Maria da Trindade está tocando, está cantando, certo? Está conseguindo fazer o ritmo com a mão direita, está passando os acordes e está cantando a voz, né? Está tudo certo. O que pode... É assim, aqui é uma análise de vídeo de alunos sempre tendo em visto que a gente pode melhorar. Então o que a gente pode melhorar nisso aí? Vamos falar daqui a pouco. Vamos soltar um pouco mais o vídeo dela aqui. Música Show! Depois ela continua, a música continua e tudo mais. Já identificaram. O Paulo Pequeno colocou aqui também. A Rita colocou o nome da música. O Antônio Gel colocou o nome da música. O João Bosco, o pessoal acertando aqui. Vamos lá. A Rita colocando aí. 37 do Raul Seixas. O Antônio Gel também. A Idalina já identificando alguns acordes que ela está fazendo. Lá, maior, mi maior. Beleza. Tem mais um acorde só. Com essa música, com esses três acordes é possível tocar essa música, né? Como você está vendo o aluno fazendo aí. Com três acordes. Qual é o terceiro acorde que ela fez? Vamos ver quem sabe. Aí o João Bosco, grande Raul Seixas. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, show de bola. Pop 2, três acordes básicos. Um grande clássico aí do pop rock brasileiro, do rock brasileiro, né? Da música popular brasileira em forma geral, 37 do Raul Seixas. A gente vê a luna fazendo assim. Ela está fazendo o ritmo corretamente. E conseguindo cantar. Então, ela está lá. Por exemplo. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com a minha tela. Está tudo certo. Então, ela está lá. E assim a música vai continuando desse jeito, né? Uma coisa interessante da gente poder sempre trabalhar mais, que vai ficar melhor para a gente tocar e cantar, é a gente buscar o equilíbrio entre voz e violão. Eu sei que quando a gente está gravando uma música, está gravando, às vezes o celular está muito mais próximo do violão. E daí o som do violão vai ficar muito mais alto do que a voz que vai estar mais longe. Então, eu sei que tudo isso funciona. Mas é legal mesmo assim, a gente sempre está treinando de um jeito para que a gente consiga equilibrar. Então, é normal acontecer o que aconteceu com a luna aqui. No começo, a voz está bem menorzinha e o violão está bem mais alto. Daí quando chega no refrão, né? Naturalmente, a voz se projetou mais porque a música tem essa nota longa, né? Da vontade de cantar mais alto. E ele mesmo canta, né? Quem vai chorar, quem vai sorrir, por exemplo? Quem vai ficar, quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das sete horas, é o último do sertão. O sertão é algo assim. Então, essa primeira recomendação é de buscar o equilíbrio, né? Entre voz e violão. De volume mesmo. De volume mesmo, né? Isso é um treino para sempre, bem legal de fazer, que dá uma diferença muito boa. Tanto para quem está tocando, se sente com mais prazer de tocar, fica mais bonito. E para quem está ouvindo também, né? Mas assim, o treino da Mariana Trindade está show. Está show de bola. Tanto é que está sendo mostrado aqui para todos vocês. E uma outra coisa interessante também, quando a gente vai tocar uma música dessa, qualquer música. é a gente aprender o ritmo. Beleza, ela pegou o ritmo. Está fazendo lá o ritmo, né? Está fazendo o ritmo lá. Só que quando a gente vem colocar esse ritmo numa música também, você pode flexibilizar um pouco os toques desse ritmo e vai ficando mais bonito. Por exemplo, eu posso tocar essa música. Vou dar um exemplo aqui para você perceber. Por exemplo, eu posso pegar essa música e tocar assim, ó. Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem Olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eu Está errado? Está errado? Está legal? Está legal. Como que a gente pode fazer também? Lá no curso você percebe, que às vezes eu falo assim, se você tocar para baixo, pode tocar com todos para baixo, pode tocar com polegar para baixo. Isso já faz uma diferença legal. Por exemplo, vou tocar a mesma música desse jeito agora, ó. Olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem Olha o trem Já é bem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eu Por exemplo, quando eu estou trocando os acordes, eu taco o polegar para dar um efeito, para dar um destaque mais ao acorde que está chegando. Quando você está tocando com voz e violão, fica legal também se você quiser ralentar um pouco o ritmo, acelerar um pouco o ritmo, para você ter mais interpretação. Entendeu? A gente pode pegar assim e disparar. Oi, o trem Ou fazer Oi, já é bem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Oi, o trem Quem vai chorar 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 Eu estou exagerando um pouco, mas eu estou brincando com volume, eu estou brincando com velocidade, e tudo isso vai fazer com que você... Com coisa simples, essa coisa não é difícil de fazer. Se você já está fazendo o ritmo, já está fazendo os acordes, já está cantando, mudar esse tipo de coisa um pouco, isso significa que a sua musicalidade está se expressando, né? A pessoa está expressando a musicalidade dela nesses efeitos de volume, de velocidade, que é o andamento da música, e só vai tornar mais bonita a sua interpretação. Beleza? Mas está show de bola, a Maria da Trindade. Para a gente finalizar esse primeiro vídeo, vamos soltar um pouco mais ela cantando aí. Certo? Perceberam? Então, assim, está tudo dentro já, está conseguindo tocar e cantar, e agora tem esses ajustes finos para poder tocar e cantar cada vez melhor. Beleza? Então, é isso aí. Dá um salve aqui, ó. Qual é o ritmo dessa música? O pessoal escreveu no chat aí, quem puder escreva no chat de novo aí, qual é o ritmo dessa música, que é um dos ritmos que a gente trabalha dentro do M50+. Escreva no chat aí os alunos para responder a Rita, que está perguntando aí. Qual que é o ritmo? Qual que é o ritmo? Beleza? Show de bola! Então, então é isso, está vendo? De repente você pode tocar essa música mais lento e você pode se agradar melhor, fica mais agradável para os ouvidos. Aí, estão respondendo já aqui o ritmo para você, Rita, no chat, está bom? Beleza! Bora, então, seguir para um próximo vídeo também interessante. Vamos lá ver. Voltamos aqui para a comunidade M50+. Ó, tem o Francisco aqui, ó. Francisco Carlos. Francisco Carlos. Colocando uma música aqui que ele tocou. Vamos começar aqui, ó. Porque o Francisco, antes, aqui no começo do vídeo, eu dei uma olhada, né? Ele está contando que ele está retomando os estudos, né? Ele teve que ficar um tempo sem poder praticar e está retomando aí e apresentando uma música para nós. Vamos começar. Vamos desculpando os erros. Vamos começar do começo aqui. A música se chama Ave Maria do Morro. Barracão de zinco sem telhado sem pintura lá no morro Quem lembra dessa música que ele está tocando aqui? É um grande clássico também da música popular brasileira. Ele falou até o nome, né? Ele falou o nome. Ave Maria no Morro. Quem lembra dessa música pode escrever aí. Uma música bem bonita. Muito boa essa música. Essa música é um grande clássico tocado, inclusive, em outros países, né? Em outras línguas e tudo mais. Uma coisa que ele está fazendo aqui é uma coisa que eu incentivo nos meus alunos, né? Uma das bases também do método que é a gente tocar a música na essência dela. Na essência dela mesmo, né? Fazendo bem melodia, ritmo e harmonia. Fazendo bem cantando as notas que a melodia tem, a melodia, a voz, no caso, ou solo, fazendo os acordes essenciais da música e fazendo bem o ritmo. Então, o aluno aqui está tocando essa música, por exemplo, essa música, na essência dela, ela é isso mesmo que ele está fazendo. Barracão de cinco, sem telhado, sem pintura, lá no muro, barracão é bangalô. Por exemplo, esse primeiro trecho aqui, eu estou fazendo aqui um Lá maior, Lá com sétimo, é como o aluno está tocando também. Ré maior, Ré menor. São esses quatro acordes e tem o Mi, Mi maior. Agora você percebe qual é o ritmo que o aluno está fazendo. Vamos ver o ritmo que ele está fazendo aqui, ó. Lá não existe felicidade de arranhar o céu, pois queimou lá no muro, já vive pertinho do céu. Vamos ficar nessas duas estrofes aqui. Qual é o ritmo que ele está fazendo? Aí, ó, o Antônio Gel está dizendo, qual é o ritmo que ele está fazendo aí? A gente percebe que ele está tocando quase assim, ó. É um pouco diferente, mas ele está tocando como se fosse Barracão de zinco sem telhado Sem pintura Lá no voo Barracão é bangalô Lá não existe felicidade de arranhar o céu Pois quem mora lá no muro Já vive pertinho do céu Funciona esse ritmo aqui? O que vocês acham? Esse ritmo funciona? Diga pra mim aí, o que vocês acham? Que ritmo é esse que eu estou fazendo? Oi, o trem Barracão de zinco Sem telhado Sem pintura Lá no voo Barracão é bangalô Ó que interessante! Mói, mói o trem Vem de pano Vem de pano Descendo as montanhas As oi, oi o trem E agora, ó Barracão de zinco Sem telhado Sem pintura Lá no voo Barracão é bangalô Exatamente, ele está fazendo o mesmo ritmo que a Maria da Trindade fez para tocar um Raul Seixas Agora sim Funciona? Funciona Funciona, a gente pode tocar Os mesmos movimentos Para poder tocar uma música dessa, por exemplo Se a gente for ouvir a gravação Alguma gravação de Barracão de Zinco A gente percebe que, na verdade, não é Com esse ritmo que eles estão fazendo É muito mais voltado, assim, para um ritmo Que se parece mais com o samba-canção Com um choro Um samba Ou até mesmo Um ritmo de bossa nova Encaixa muito bem Para fazer um ritmo desse Então, como assim, recomendação Eu recomendo, inclusive, que toque Quando eu toque esse ritmo, não fica ruim, não Barracão de Zinco Sem telhado E vai Só que a gente pode treinar Num ritmo de bossa nova Vai ficar super legal Barracão de Zinco Sem telhado Sem pintura Lá no muro Barracão é bangalô Lá não existe felicidade De arranha-céu Pois quem mora lá no muro Já vive pertinho do céu Eu acho que caracteriza mais Daí caracteriza mais A prática dessa música Então, vamos ouvir um pouco mais o aluno Ele tocando aqui O barracão É bangalô Percebe que está sendo feito um ritmo de pop Um pouco mais pausado É o mesmo movimento do ritmo de pop Só que um pouco mais pausado Lá não existe felicidade De arranha-céu Pois quem mora lá no muro Minha mulher Já vive Pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Tem alvorada Tem passarada O amanhecer Sinfonia de partais Então, está muito legal, Francisco Está bem legal o seu vídeo Isso aí mostra que realmente Uma mesma música a gente pode Sem descaracterizar Tanto a música Porque tem alguns ritmos Que realmente descaracterizam a música Mas alguns movimentos Por exemplo Que a gente pode A gente usa às vezes Num pop Ele pode até funcionar Num ritmo que não Numa música que não é De um ritmo pop O movimento pode funcionar Mas Então isso é bem legal Você aprende uma batida Aprende um ritmo no curso Daí você vai aprender uma outra música E você consegue encaixar Mas Se a gente for fazer Uma análise mais fina Daquilo que a gente pode tocar Para ter mais qualidade E suar Até melhor Mais interessante E você também Trabalhar a sua técnica Então é isso Uma recomendação Para você colocar Esse ritmo aí De bossa nova Que você também tem disponível No curso Nessa música Vai ficar bem legal Beleza? Alvorecer Alvorecer Sinfonia De pata Anunciando O amanhecer E o mundo inteiro No fim do dia És uma prece Pra ver Maria Esse vídeo aí Parabéns pelo treino É isso aí O João Boas colocando pra nós aí Essa música é muito linda Tem letra, melodia, ritmo Nos faz bem Pois quem vive lá no morro Já vive pertinho do céu São os grandes clássicos Da nossa música Que vale a pena Na minha opinião Vale mesmo a pena A gente aprender a tocar Cantar, solar Alguns desses grandes clássicos Porque isso só contribui Na nossa qualidade de vida E na nossa musicalidade Show de bola Então ficou claro pra vocês Essa recomendação do ritmo? Isso é importante Beleza Tem mais vídeos pra gente ver aqui Enquanto vocês vão escrevendo aqui Nos comentários Eu vou buscando Esse próximo vídeo nosso aí Colocando aqui Nossa comunidade novamente Aqui na tela Ó, tem a Luna Rita também Até que enfim Consegui tocar uma música Toda no ritmo de batida É só o começo De muitas Que ainda vou tocar Isso aí Depois de praticar Por um tempo Já conseguiu Colocar a mão na massa E tocar Vamos ver Vamos ver Querer Venho de palmo Rodeio, prenda minha E o camudo Vem querer Noite escura, noite escura Prenda minha Toda noite Me atentou Quando foi de madrugada Prenda minha Fui-se embora e me deixou Quando foi de madrugada Prenda minha Fui-se embora e me deixou Troncos secos deram frutos Prenda minha Coração me enverdeceu Deu-se toda Na natureza Prenda minha Onde em que o amor Nasceu Eu se toda Na natureza Prenda minha Onde em que o amor Nasceu Prenda minha Onde em que o amor Nasceu Prenda minha Onde em que o amor Nasceu Show de bola Show de bola Show de bola A gente vê a Luna Tocando realmente Com uma precisão De ritmo Fazendo bem o ritmo Tocando os acordes Trocando os acordes Na hora certa Conseguindo trabalhar bem Essa harmonia De ritmo Com os acordes E cantando Bem afinada Como a Nara Tá dizendo aqui Né Então Show Parabéns Parabéns Isso aí é um treino Bem legal Missão cumprida Com essa música E pra todos Que conseguem tocar Cantar uma música É isso Você consegue Guardar ela Com carinho Por exemplo Essa aqui Eu já tô conseguindo Tocar inteira Como ela escreveu Até que enfim Consegui tocar Minha primeira música Inteira De tocar e cantar Ela do começo ao fim Porque isso é importante A gente conseguir Tocar uma música Do começo ao fim Tem muita gente Que sabe tocar Pedaços de música Mas saber tocar Uma música Do começo ao fim É legal Daí você sabe Uma delas Bom Bom Você guarda ela Com carinho E pode ter um trabalho Assim de decorar As estrofes dela Agora né Decorar São três estrofes Da música Você pode decorar A primeira Ou decorar A segunda Decorar a terceira Até você ter também Algumas músicas Decoradas Pra ir também Se livrando Dentro do método A gente já não aprende A ficar muito preso Em papel Cifra Tá Então o caminho Pra você se libertando Da cifra aos poucos E construir um ouvido musical É você conseguir decorar Algumas músicas simples Pra poder Decorar A letra dela A melodia dela Os acordes Tudo isso também No campo visual Mas no campo auditivo Começar a se acostumar Com a sonoridade Das coisas Então show de bola Tá Então essa recomendação Pra vocês também Que já tocam Por exemplo Essa música Lembra que a gente pode Sempre variar também O ritmo A gente pode tocar A mesma música De um jeito rasgueado Mas a gente pode Tocar essa música Também na puxada Né Por exemplo Que ela tá fazendo Que ela tá fazendo Vou embora A prenda minha No rasgueado A gente pode tocar Isso também na puxada Pode tocar isso também No dedilhado Né Lembram disso? Então Fica essa recomendação Também pra continuar Praticando essas músicas Fazendo uma variação Por exemplo Por exemplo De mão direita Vou tocar essa música No rasgueado Vou tocar essa música Na puxada Vou tocar isso No dedilhado É um treino Super legal Pra se fazer E durante uma mesma Interpretação A gente pode variar Isso também Né Numa mesma Tocada da música A gente pode tocar Uma parte dela No rasgueado Outra parte dela Na puxada Só vai melhorar A técnica Com isso Beleza? Então parabéns Aí pra aluna também Continue assim Praticando Postando seus vídeos Na comunidade Que é muito bom Por exemplo A gente sabe que É isso mesmo Que eu quero saber De vocês Se querem saber mais Então perguntem Perguntem Eu vi que A Cleide aqui Escreveu Os acordes De Ave Maria No Morro Tem a Nara Aqui também Perguntando De mostrar o dedilhado Da prenda minha Então por exemplo Já que a gente tá falando Da prenda minha Deixa eu responder Essa pergunta aqui Primeiro Como você tem lá Dentro do curso Essa explicação também Mas você Pega essa música Por exemplo Vou dar até Um extra Aqui pra você Tá muito acostumado A tocar essa música Em lá Vou fazer A prenda minha Aqui no tom de sol Sol e ré É um dedilhado De quatro notas Que eu tô fazendo aqui Com a mão direita B, I, M, A Em vez de fazer Embora Vou Embora A prenda minha Tem O Do Que Fazer Muda de Lado Tente Parou Puxado A prenda minha E assim por diante Tenta Obrigado.